Oi gente linda, tudo bem? Amores do meu coração, uma boa tarde a todos, um bom final de semana, tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, falando com vocês, vou passar mais uma receitinha para o canal. Macarrão ao forno. Eu já cozinhei o macarrão, macarrão parafuso, ó, vocês podem fazer qualquer macarrão. Ele ficou al dente, eu cozinhei ele para jantar e vou aqui, na panela, eu tenho um fio, um fiozinho de azeite. Eu vou colocar uma cebola média, olha para vocês verem como que está bom, porque a cebola já está custando. E tenho 150 gramas de bacon, vou colocar o bacon aqui. Vocês podem fazer com qualquer massa de macarrão, então ele está al dente, ele vai ao forno. Então eu vou levar agora para fritar esse bacon, um peito, um peito de frango picado em cubinho temperado, com dente de alho amassado. Então, a hora que começar a fritar o bacon, eu volto com vocês, que eu vou misturar os dois juntos para colocar no macarrão. Já, já vou estar voltando com vocês. Enquanto o bacon está fritando, essa frigideira, ela é de ferro. Eu coloquei no macarrão, não coloquei azeite, não coloquei óleo, só um pouquinho de sal, porque o bacon já tem sal, né? E eu vou, agora, eu vou levar ele, ela, e vou colocar os cubinhos de peito de frango para dourar. E já estou voltando e vou colocar a mussarela por cima, tá? É um macarrão que vai ao forno com creme de leite. Já eu estou voltando, eu vou dourar os peitos de frango e volto temperando para vocês verem. Olha, gente linda, voltei, já o bacon, já dei uma fritada no bacon, grelhada no frango, é um peito de frango, é 150 gramas de bacon. E olha como que o macarrão está soltinho, ó. Vocês podem fazer com qualquer tipo de massa, mas como eu tinha esse macarrão parafuso, eu disse, ah, vou fazer com ele mesmo. Então, agora, eu vou misturar aqui, vou dar uma mexida aqui. Lembrando vocês que eu não coloquei, coloquei só um pouquinho de sal no macarrão, eu não coloquei, não coloquei azeite, nem óleo na água. É o nosso macarrão ao forno com creme de leite. Agora eu tenho uma caixinha de creme de leite, vai ficar opcional, se vocês quiserem colocar parmesão também, pode. Mas eu vou colocar só a mussarela por cima, vou levar ao forno só para derreter, para grelhar o nosso queijo. Então, vai ficar, é uma janta, vai ficar, vai ficar uma delícia. Olha, vamos misturar o creme de leite. O creme de leite, ele dá um toque especial no macarrão. Se vocês quiserem colocar requeijão, também pode, mas eu vou colocar só uma caixinha de creme de leite, porque eu estou fazendo pouco, não estou fazendo muito, para não ficar comendo muita massa, né? Olha, misture tudo bem misturadinho. Olha que lindão que está ficando, nosso macarrão com creme de leite. Olha, olha para vocês, eu misturei todinho, misturei o frango, misturei o bacon. Pode colocar queijo parmesão, mas eu vou colocar só a mussarela, o queijo mussarela. Vamos misturar bem o macarrão al dente. Olha para vocês, olha que lindão, olha, que lindão. Agora eu vou colocar o queijo, vou colocar bastante queijo. Vocês podem fazer assim, olha, colocar assim, para ficar no meio, olha, também, olha. Para ele ficar bem recheado com queijo, olha. Assim eu vou colocar no queijo, para não ficar o vídeo muito longo. O forno já está ligado, liguei o grill para dourar o, para derreter o queijo. É uns cinco minutinhos no forno, eu estou voltando com ele. Amores, dez minutinhos no fogo, demora um pouquinho para grelhar o frango. Olha que coisa mais linda ficou o nosso macarrão. Macarrão com creme de leite, porque o creme de leite, ele dá um sabor no macarrão. Vocês podem fazer com qualquer massa, já falei para vocês, está muito quente, mas eu estou com uma fome e eu vou experimentar um pedacinho. Olha, enquanto eu estou aqui cortando um pedacinho para me experimentar, eu sei, se vocês gostarem, olha aqui, gente, olha, olha. Olha, gente, olha aqui, meu Deus do céu, que delícia de macarrão. Enquanto eu estou pegando o macarrão aqui para mim comer, saborear, né? Você já está no canal certo, vovó Ana Maria na cozinha. Na página certa, vovó Ana Maria na cozinha. Vai compartilhando. Sei que vocês estão compartilhando muito, porque, olha, eu estou sem palavras. Sem palavras para agradecer vocês, gente. Então, olha para vocês aí que coisa mais linda o macarrão, olha. Olha, olha. Quem não vai querer fazer para a família, para saborear com a família, olha. Olha, olha aqui, vou até cortar esse queijo, olha. Olha. Hummm. 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 Gente, olha que janta mais deliciosa essa. Precisa mais? Hummm. Olha. A vovó está super feliz. Vocês com os comentários carinhosos, eu tenho gente para responder no YouTube. Vão escrevendo, ativando o sininho, na minha página, compartilhando. Isso ajuda muito a página, o canal da vovó crescer. A vovó ama fazer essas coisas. Eu daqui, vocês daí. A minha receita vai tão longe que eu sei que vai. Gente, de tantos lugares. Mas eu agradeço imensamente a cada um. E a cada uma. Minha família. Olha, vocês todos estão forças para mim continuar esse trabalho que eu gosto de fazer. Eu não tenho curso de culinária, eu não tenho nada. Eu faço o que eu aprendi com minha mãe desde pequenininha. Por isso eu amo fazer essas coisas, sabe? No meu canal tem variedades de receita. Obrigada por tudo. Vocês sabem esse tudo. Vocês fazem parte da minha alegria. Serei eternamente grata por cada um de vocês. Obrigada, amores, por tudo. Que Deus nos proteja. Que Deus nos guarda. E livra de todo mal. Eu, minha família e a família de vocês. Aonde chega a minha receita. Ficam com Deus. Aquele abraço, tamanho do universo para cada um de vocês. Espero que vocês gostem desse macarrão com creme de leite. Porque o creme de leite, ele dá aquele sabor. E eu coloquei um peito de frango e cubinho. 150 gramas de bacon. E 200 gramas de queijo mussareta. Se vocês quiserem colocar o parmesão no macarrão também, pode. Então, ficam com Deus. É opcional. É a gosto de cada um. Tá bom? Beijo bem carinhoso no coração de todos. Até a próxima receita, se Deus quiser. E Ele quer. Ficam com Deus, gente linda da minha vida.